A chama aqui, a banquinha do golpe, pai. Eita peste, mas tá aqui jogado no chão, 900, conta isso mesmo? 400. Mas oportunidade voando, ó, outro avião na Feira do Rolo. A chama, um controle raro do Street Fighter aqui, pai. Isso aqui entra na categoria videogame? A chama aqui, o Nintendo 64 Clear Blue. A chama aqui, ó, duas casinhas de João de Barra aqui, ó. São seis horas da manhã. Bora lá pra melhor Feira do Rolo de São Paulo. Aí, canalha, se inscreva no canal do O Colecionador, fi. Dá trabalho pintar esses clubes, pai. A chama aqui, o Scratch da Era do Gelo, pai. Cê é maluco, borracha, mano. E tem junto aqui um Meguinha com o Carmo em San Diego. Pô, legal. Quanto que é a oportunidade dessa aqui? Essa aí dá 40. 40 quanto? Pô, show de bola, hein, mano? Isso aqui é o quê? Um controle do Street Fighter? É o... Ah, chama um controle raro do Street Fighter aqui, pai. Spray 2. Quanto que é uma oportunidade dessa, lacrada no Brewster? Pô, Chavo, o controle tá quanto? É 10 pra tacar fogo? 10? Dezão? Não. 30? Só de raiva? Mas tá valendo mais nada mesmo, não? 30 quanto? 30 quanto? É, cara, não. Pai, não é fera do rolo aqui, não? É do rolo. Pô, 30 quanto? Confia, pai. Oportunidade tá aí, ó. É. E aí, Alemão? E aí, mano? Salve, salve. Vamos, salve. Alemão aí, ó. Tem o que pra nós é só a banca aí, Alemão? Vamos chegar na banquinha da Alemão ali, ó. Vamos chegar ali, ó. A impressão minha ou esse Vedita mudou de cor agora? 30 contos só de raiva aqui, ó. Tá tendo uns DVD, CDzinho aqui. Ó, um GTA, mano. Quem já jogou esse jogo aí, ó? Põe no comentário aí, ó. É, cara, esse jogo aqui é... É a raiz, hein? É o veneno. Borracha, se liga. Achamos brinquedinho do amor aqui, ó. É 3 por 10? É. Eita peste, mano. A caixa toda assim não dá pra fazer por 20 conto? Aí não. Ô, rapaz, ó. Olha que Transformers louco aqui, mano. Esse aqui é diferenciado, hein. Esse aqui vale aqui. Opa. Os preços tá lá em cima. Os preços tá lá em cima. As oportunidades voando. Outro avião na Feira do Rolo. A chama aqui, o Nintendo 64 Clear Blue. É Clear Blue? Clear Blue. É Clear Blue? Clear Blue. Não é verde e água, não? A tradução quer dizer limpeza azul. Limpeza azul, ó. Isso. Emoções fortes, podemos sentir, ó. Rapaz, aqui, ó, você vai botar a sua vida em perigo. Ó, alguém sabe o nome desse joguinho aqui, ó? Desse do meio? Qual é o nome desse jogo? Põe no comentário aí, mano. Se alguém souber aí o nome do jogo aí, ó. Você sabe o nome desse jogo? Eu não. Não? Não. Você nem sabe o que você tá vendendo. É o principal, né? É o beisebol. Esse é um joguinho de beisebol aleatório. É o beisebol. E esse jogo, M... Da Wars e... Vai o quê? Ah, da hora. E aqui a oportunidade é combo, né? É um combo. Quanto que tá saindo esse Nintendo 64 aqui, pai? Não, não, não. Ó, o combozinho aqui é 650. 650? Eita peste. Precinho de metaverso, então. Aí, gente, oportunidade 650. Aí já veio o Master System junto? Não, não, não. Tchau. Quando parecia impossível melhorar o Master System, a Tectoy lançou o Master System 3. Arrojado e compacto, ele joga mais de 100 jogos do Master System e já vem com o Alex King na memória. Pode vir. Mais uns 50 a quanto e resolve? Não resolve? Não, não resolve? Pode passar em mim esse jogo aí. Ah, cara, é disso. Manda um salve aí, rapaziada. Tamo junto aí, ó. Uou! É, cara, é disso que eu tô falando, ó. É, dito. Tamo junto, cara. Emoções fortes que eu não senti, ó. É, cara. É, aqui, ó. É, cara. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ó, ó, ó. Outro avião na feira do rolo, borracha. Olha que oportunidade louca, pai. Controle do Halo pra Xbox 360, mano. É 20 quanto, cê falou? É, dá pra fazer duas vezes. Duas vezes ainda, né? Vai falando sério, quantas são as oportunidades dessas daí? Então, esse daqui, ó, se ele tá puxando pra esquerda... Puxa pra esquerda? Eu tô dando 120 ele, mano. 120 reais puxando pra esquerda. É do Halo, né? Ele já é automático. Aí é bom que o pessoal já põe lá e já pega automático. Já pega automático. Esse aqui é a edição especial do Halo. Halo 4. Halo 4. Ah, só os idiotas perguntam, né? Tá marcado aqui, gente, ó. Halo 4, não dá nada. Tu compasão por la humanidade é equivocada. Não, não há água por a humanidade. Olha aí, pai, ó. Achamos o joguinho de Wii U. Pô, esse Zelda aqui eu tenho? Eu tenho, mas a capa é outra, mano. Eu acho que a capa é outra. Você não tem. É, dessa capa não. Aí você me lasca. Eita peste, mas tá aqui jogado no chão o 900. Conta isso mesmo? 400. Olha os borrachos. Não, tá 900, tá 899, gente. Não se engane. 450. 450, não. Agora você tem que falar pra mim qual o código que tá valendo. Se é o código de cima ou se é o código de baixo, cara aí. É o código de baixo. É o código de baixo agora. E esse aqui é o quê? 13 reais, então? 130. 130. E aqui tá 150. Não se engane, não é borracha? Esse é o borracha. Olha o vídeo de Forjoy. Esse é o colecionador. Manda um salve aqui pra galera aqui, ó. Salve, salve, rapaziada. E aí é o Rogério. É, o Rogério na área aí, ó. Tamo junto aí. Prazer, Dingo. Eu tenho que vir aqui, mas eu tava meio na dúvida. Era você. É, eu. É só ver o rabo aqui, ó. Me enra não. Olha o rabo. Olha pra trás. É, cara. Aqui, ó. Esse aqui eu não tenho ainda não. Esse aqui é muito louco, mano. Esse jogo ainda é preciso comprar ele, o Capitão Toad. O Capitão Toad must explore each Maze-like mini-universe. If you rotate the stage to view it from different angles, you can find the hidden treasures and secret passageways and make your way to the Power Star at the end. Esse aqui é tipo uns quebra-cabeça muito louco. Tem uns buzzes dele no Mario 3D World. Esse Mario também aqui. Eu não fiz 100%, mas eu salvei ele. Ainda tô em um, né? É, jogão. Jogamos de quatro player, mano, a experiência é única, né? E a vida fica em perigo. E mais, tem mais joguinho aqui, ó. Zumbi U, Justin Dance, Splatoon. Aqui já é mais do mesmo, né? É os mais populares do IU. Não chega a ser caro nem raro. Só que é os que tá mais popular na praça. Olha aí, gente. Chama aqui duas casinhas de João de Barra aqui, ó. Parece que tá vendendo aí a 50 contas aqui, ó. Casinha de João de Barra. Que da hora. É, caralho. 50 contas não dá nada, ó. Os carrinhos, os brinquedinhos diferenciados. O que que é isso aqui? É um videogame? Parece um videogame. Aventura Aquática. Isso aqui entra na categoria videogame. Eu posso considerar isso aqui como um videogame, um minigame. Ele é um aparelho eletrônico, né? Mas muitos não gostam de considerar como console, né? Mas, né? Põe a vida em perigo aí. Põe no comentário o que que você acha. E aqui, ó. Aqui tem alguns brinquedinhos. Um martelinho chapolinho. Um carrinho chapolinho. Tem mais uns brinquedinhos simples aqui, ó. Então tá... Não, esse aqui é diferenciado, ó. Olha esse aqui, ó. A gente já tá de ponta cabeça, ó. É, cara, aí. Três por dez, mano. É só emoção forte aqui, ó. Aí, borracha. Você que tá acompanhando o canal aí, ó. Se inscreva no canal do colecionador. Deixa seu like aí pra fortalecer. Dá trabalho pintar esses muros aí, pai. Você é maluco, mano. A chama aqui. A banquinha do golpe, pai. Hoje tá tudo funcionando, hein, bora. Hoje tá tudo funcionando, é isso mesmo? Então não é mais a banquinha do golpe? Não. Não? Tá tudo arrumando. Tá tudo arrumando. Quem que lembra daquele Super Nintendo lá que tava quebrado? Por cem conto. Por cem conto quebrado, ninguém queria. O vendedor arrumou e agora tá custando quanto? Duzentos e setenta conto, mano. É, cara. Era só o cristal. Era só o cristal dele? Cristal, ninguém queria. Cristal é cinco conto, né, pra arrumar, né? Dez conto. Dez conto um cristal. Emoções fortes podemos sentir, mano. Então agora... Por cem conto, ninguém queria. Por cem conto. Agora o que que aconteceu? Eu toco o cristal. Você investiu dez reais naquele Super Nintendo quebrado, que valia cem quebrado. Trocou o cristal. Você trocou o cristal, deu uma limpada nele. A luz brilhou. A luz brilhou, deu uma limpada nele, colocou um pra Chiquinha. Maravilha. Duzentos e setenta, frete grátis. Esse é o Brasil que eu quero, tá de parabéns, graças a Deus. Vindo buscar, duzentos e setenta. Maravilha, hein? E esse aqui também, duzentos e setenta. Mas só tem coisa de duzentos e setenta reais na sua loja? Hoje é só duzentos e setenta. Esse pra aí dois também é duzentos e setenta? É quatrocento. É quatrocento só de raiva? De raiva. Não se engane, gente. Não se engane. Eu pensei que era duzentos e setenta os três, assim. Que é tudo igual, mesmo preço? Ainda eu pago um pastel, né? Ah, se levar um aqui ainda ganha um pastel? É um pastel. Tá certo, gente. Então já aí, ó. Mano, do golpe ao progresso. É banquinha do amor. É banquinha do amor. Do golpe ao progresso. Agora confia, pai. E não tá no chão, não. Tá em cima do plastiquinho. Aqui, ó. Ó. É, pai. Toma, trouxa. Se fodeu. Não quis pagar sem conta, ó. E mais uma vez, o dia foi salvo graças aos youtubers babacas que ficam filmando na feira do rolo, pai. Para mais caçadas retro gamer de qualidade, considere se tornar um membro ou agente agora mesmo com o Pix. Claro, é só. Se você quiser. Mas procura querer, pai. Pois estamos aqui todos os dias nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Um muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos.